O comentário de hoje fica por conta de Dom Anuar Batiste, arcebispo emérito de Maringá, no Paraná. O assunto é a Bíblia, colocar em prática a Palavra de Deus. Vamos conferir. Eu tenho encontrado irmãos que estudam, compreendem, sabem a Bíblia, a Palavra de Deus, de cor. De frente e de frente e de trás. Não é saber, não é entender, não é ter a Palavra na cabeça para buscar argumentos ou mesmo para dizer que este tem razão, que esta religião é verdadeira, que aquela é falsa, que esta leva para o céu, aquela não leva. Usar a Palavra de Deus para defender ideias, propósitos e até mesmo ideologias. Nunca foi Palavra de Deus para isso. A Palavra de Deus deve ser sim entendida, colocada no coração. E a Palavra de Deus que se transforma vida, vida iluminada, vida de fraternidade, vida de irmãos que se querem bem e que respeitem. Apesar das diferenças, nos queremos bem e somos chamados a amar. Amar nas diferenças e amando, nós seremos felizes e teremos cada vez mais um mundo de paz e de harmonia. Porque só haverá paz no mundo quando houver paz entre as religiões. Amém. E é importante ressaltar que setembro foi o mês da Bíblia, mas a Bíblia, o dia dela em nossas vidas, é todo dia, né? Todo momento é momento de ler a Palavra, de estudar, de aprender e viver a Palavra. Tá certo?